Sinta as vantagens de um climatizador multifuncional no seu dia a dia com o Springer Wind. O Wind é completo, aquece, ventila, umidifica e refrigera. Possui três níveis de velocidade e a função oscilar, que ajusta automaticamente a direção do ar. Com a opção Timer, você programa o aparelho para desligar após uma hora ou até quatro horas de uso. Para facilitar a sua vida, o Wind vem com puxador que auxilia no transporte, além de trazer filtro removível que pode ser lavado. Seu filtro também é umedecido por uma bomba interna, mantendo o ar mais refrescante. E o Wind ainda tem controle remoto para maior comodidade. Tudo com a qualidade da marca que você confia. Conheça o climatizador Springer Wind e mude o clima da sua casa para melhor. Springer, a sua marca em climatização. Springer, a sua marca em climatização. Springer, a sua marca em climatização. Springer, a sua marca em climatização.